Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, que vocês estejam muito bem. Aqui comigo tá tudo bem com a graça de Deus. Iniciando mais um vídeo aqui para o nosso cantinho e hoje um vídeo totalmente diferente. Eu nunca fiz isso, pessoal, confesso para vocês que vai ser a primeira vez que eu vou estar fazendo essa novidade que eu vou mostrar aqui para vocês. Olha só o pacotinho da alegria, né? Toda crocheteira ama essa sacola assim bem recheada. Então, pessoal, é o seguinte, quem me acompanha aqui no cantinho há algum tempo já sabe que no início do ano eu me mudei para a minha casa e de quando eu mudei, graças a Deus, eu não tive muito tempo para parar, para ajeitar minha casa, fazer alguma decoração, alguma coisa bonita. Não tive tempo, graças a Deus. Foi pronta entrega, gravação aqui para vocês, a minha cachorrinha que ficou doente no início do ano, depois foi Covid, cortei meu dedo. Esse ano, enfim, tá recheado de surpresas, né? Deus tá me dando um ano bem movimentado. Agora, conversando com meu esposo, eu decidi parar alguns dias e fazer algumas peças para a minha casa. Para os meus banheiros, graças a Deus, eu já tenho alguns parzinhos que eu fui separando ao longo do tempo, né? Tenho alguns kits de banheiro e agora eu estava querendo fazer uma pequena decoração para a minha cozinha. E eu quero compartilhar tudo com vocês. Se vocês gostaram da minha ideia, se querem ver todas as peças que eu vou fazer, fiquem ligadinhas aqui no cantinho. Eu não sei se eu vou estar colocando o vídeo todos os dias, mas tudo que eu fizer, eu vou estar trazendo para vocês, falando de onde eu fiz o passo a passo, ou se foi eu que fiz, eu que criei o passo a passo. Mas eu vou estar contando tudinho e explicando tudinho para vocês, tá? Então, eu quero fazer a decoração da minha cozinha toda rosa com branco, tá? Eu tô na fase do rosa, tô a Penélope charmosa, quero fazer tudo rosa. Então, assim de início, o que eu decidi é fazer uma capa para o meu galão, né? Porque a capa que eu tenho para ele é vermelha, então quero estar fazendo uma capa para galão e outras peças, né? E eu vou estar mostrando aqui para vocês os materiais que eu comprei. E aqui eu precisei trocar a embalagem, tá? Porque é um barbante branco, ó. Deixa eu tirar assim para vocês verem. É um barbante branco e suja muito fácil, né, pessoal? Então, eu já coloquei um saquinho aqui, vou passar um durex até eu começar a trabalhar. Esse daqui é numeração 6, ó, tá? branco alvejado, ó. Chegar aqui para quem quiser ver. Comprei um cone grande de 2kg, ó. Porque são várias pecinhas que eu quero estar fazendo e não quero depois, se faltar material, ter que sair desesperada, não achar lote, dar diferença. Então, não vou correr esse risco. Já peguei um grande. Peguei um desse daqui também, do grande, ó, de 2kg. A cor dele é o rosa médio. Eu amo essa cor, gosto muito do rosa médio. Peguei um de 2kg porque ele vai ser a cor predominante. O branco eu quero fazer só detalhes nas peças, tá? Esse aqui, rosa médio também, ó. Saiu do foco aí, rosa médio. Olha o número dele, pessoal. Esse aqui eu vou deixar vocês na curiosidade. Vamos ver quem adivinha aí o que eu vou estar fazendo com o fio número 4. Comprei 3 deste, porque o que eu quero fazer é grande e eu, como eu disse antes, não vou correr o risco de faltar material. Ó, rosa médio, número 4, tá? 3, pessoal, ó. Número 4, rosa médio. Mesmo lote, tudo certinho pra não ter problema, tá bom? Então, comprei 3. Cada um dele vem 1.100 metros, ó. Eu acho que vai dar pro que eu quero fazer. Tomara! Aí, esse, eu tenho essa sobra aqui do branco, ó. Tem bastante. Que era cone de 1.000 metros também. Eu acho que esse aqui vai dar porque é apenas detalhes. Mas o branco, se faltar, é mais fácil, né? Então, pessoal, olha só. Vou trabalhar bastante. Vou trazer muitas ideias pra vocês pra deixar a minha cozinha bem rosinha, bem linda do jeito que eu tô querendo. Aqui, são lisa. Porque sempre que eu vejo que tem lá na loja cores que eu tô com pouca em casa, eu sempre compro pra não deixar faltar, porque eu gosto demais dessa linha. Meus panos de copa são todos com essa linha. Ó, esse é um vermelho carmin. A cor dele, 35,59. Comprei dois dele, ó. 35,59. É um vermelho bem bonito, pessoal. Olha que lindo. Gente, quem não conhece essa linha ainda, pra mim, é uma das melhores linhas de polipropileno. Ela desliza facilmente, ela não fica fazendo aqueles nós. Eu amo essa linha. Essa daqui, pessoal, eu não falei preço pra vocês, né? Essa aqui eu paguei 9,90 em cada uma dessa. Esse pequeno aqui, eu paguei 16,99 em cada um. E o grande foi 48,90, tá? Cada um desse grande de dois quilos. Aí, eu vi essa aqui também, pessoal. Olha que coisa mais linda essa linha. É um vinho, um bordô lindo, lindo, lindo. Essa é a moda. Essa aqui, ela não tem tanto brilho e ela é bem mais macia que essa, tá? Eu gosto muito da moda, mas não tinha moda vermelha. Ó, a numeração dela, 37,94. E esse aqui, eu comprei. Gente, olha essa linha. Lá na paleta de cores da loja que eu comprei, tava escrito loiro. Mas ela é tipo um ouro velho, muito lindo. Isso aqui, pra fazer suplar, gente, aquele acabamento, usar no lugar do fio encanto, maravilhosa. Pena que eu comprei uma só, devia ter pego duas. A numeração dela, 7577. Liza moda também, é bem macia. E aqui, são mimos do esposo. Vou mostrar pra vocês. Eu tava olhando, namorando. Não que eu precisasse, que a minha... Eu tava namorando essa. É a cabo emborrachado da Círculo. Porque a minha, ela já tá toda manchadinha aqui, mas ela tá perfeita, né? Adoro ela. Coloquei até um bichinho nela aqui, assim, ó. Adoro a minha. Aí, ele me deu essas agulhas, tá? Três e meio, três. E essa aqui é dois. Essa aqui eu uso nos paninhos de copa, ó. Essa é dois milímetros. Essa aqui, três. Que eu vou tá usando pra esse aqui, ó. Eu tenho dessa agulha número três, mas é aquela duna de cabo de madeira. É, eu confesso pra vocês, pessoal. Eu tenho todas da barroco, assim, todas que a gente precisa, né? Tenho três e meio, tenho quatro e tenho a três da cabo de madeira. A três e meio e a quatro, ela é barroco. E a três, ela já é duna. Mas, eu confesso que eu não consigo muito trabalhar com essas de cabo de madeira. Meu ponto não fica legal. E já nessas daqui, ele fica bem bonito. Então, ganhei presente do esposo. E aqui, pessoal, pra começar a nossa semana, Tô bem animada. Confesso pra vocês, tô bem animada. Nunca fiz nada pra mim. Nem um tapetinho pra falar assim, ah, esse eu fiz pra mim. Não, tudo que eu fazia, graças a Deus, eu sempre vendi tudo. E agora, eu tô animada porque é pra minha casa, pra decorar ela, deixar ela bonitinha. E é um cartão de visita também, né, pessoal? Chega uma visita na tua casa, um amigo, um parente. Ai, que lindo, sei que fez. Ai, também quero. Pronto, já fez uma venda aí, né? Mas, eu tô bem animada. Eu espero que vocês gostem, que vocês me acompanhem. No final de cada peça, eu venho trazendo o vlog completo pra vocês, explicando a peça que eu já tô fazendo. Eu já tô anotando tudo certinho pra vocês, pra explicar bem certinho, pra que vocês possam fazer também. Vou fazer modelos econômicos, mas vou dar aquele toquezinho meu, bem especial, pra deixar a peça bem sofisticada, tá bom, pessoal? Então, é isso. Eu desejo que vocês tenham uma excelente noite. Que Jesus abençoe vocês. Que Jesus dê um sono tranquilo. Que vocês possam descansar e amanhã acordar bem animadas, com ideias novas, assim como eu acordei ontem, né? Que ontem que eu tive essa ideia de decorar minha casinha. Que haja muita paz, muita prosperidade, muita saúde na vida de cada um de vocês. Que Jesus abençoe a casa, a família de vocês. As mãos de vocês, pra que vocês produzam peças lindas, feitas com muito amor e com muito carinho. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo, se assim Deus permitir. Tchau, tchau!